O que é isso? Já consegue, eu já estudei aqui a base Beleza galera, então Eu vou abrir os melhores baús aqui que eu achei E o que acontece Já vou pegar a gasolina aqui que tem nesta moto Aqui ó, que tá cheio de gasolina Então é muito bom Olha ali ó, tanque cheio de gasolina Vamos levar essa gasolina Toda pra base, tá galera Show de bola Vou pegar essa máscara aqui também Então, cadê? Vamos encher esse tanque todo Já tava quase vazio, vocês viram? Quase vazio já Trouxe um motor ali Que eu vou lá na fazenda depois Pra poder tá testando aí Um bug que eu encontrei lá Aí eu trago pra vocês aí no canal, tudo bem? Então, olha lá Já esvaziamos todo o combustível ali Daquela moto ali Deixa eu encher tudo aqui Que depois eu vou precisar dessas garrafinhas vazias Então tá tudo cheio Show de bola E agora vou abrir lá os baús Beleza galera? Mano, eu tô com um C4 aqui a mais Eu não vou precisar não Eu não vou abrir a outra parte não Os itens que tem lá não são tão interessantes Então vamos fazer o seguinte Já vamos lá pra fazer essa explosão Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Mano, deixa eu pegar Não, deixa aqui por enquanto É, vou fazer o seguinte Eu vou estourar já este baú aqui Hum, esse É, vou estourar aqui Aí já estoura um Um baú junto Beleza, tranquilo Deixa eu já encostar aqui Mas eu acho que não vai dar Ai, vai dar certo sim Porque alguns ficam ali na parede Não me acerta tudo Pera aí, opa O cachorro também ali já tá na contenção Já ajudando a gente Tranquilo Pera aí, agora esses aqui Mano, o cachorro ele tá tirando Tá dando bastante dano ali Isso ajuda bastante na invasão E ó que o meu ainda é fraquinho, né O meu cachorro ainda Nossa mano, o braço dele aqui Tipo assim, encaixou por dentro ali, né Então é o seguinte Já explodimos esse baú aqui Hum, já vou comer tudo isso Tranquilo Vamos pegar essas ataduras Esses Que agora A gente vai precisar de muito, tá galera Então já conseguimos bastante aí Por enquanto eu vou ficar assim Não vou levar comida não Porque eu tô cheio de comida Deixa eu colocar essas Ó lá, ó Já conseguimos bastante Kit médico aqui, hein Pra poder fazer a sobrevivência aí Do Do No jogo, né galera Então vamos ver o outro baú Esse aqui Não Esse aqui não Esse aqui também não Esse baú aqui Esse Esse Vamos pegar esses aqui, ó Três vezes Beleza Esse aqui também Beleza Beleza Agora esse último aqui, ó Show E esse daqui também Já vamos começar Explodindo esse Já era Deixa eu pegar as coisas Que tem aqui já Vou pegar esse aqui Prego Tinta preta Mano, eu vou levar Essas tintas aqui, viu Mano, vamos ver se Ó, ó E coisa pra gente poder Tá fazendo ataduras, hein galera Muito legal Por enquanto eu vou deixar Esse daqui Deixa por enquanto aqui Beleza É Vamos quebrar mais algum baú aqui Que eu vou colocar mais algumas coisas Na moto E é o seguinte Eu não vou morrer na Na base, galera Porque É A base eu acho que já tá faltando Alguns minutos Pra ela Pra ela acabar, entendeu E se eu acabar morrendo aqui É Eu vou perder meus itens, né Que a base vai sumir Então vamos ver Vou quebrar esse outro aqui Então não vou nem morrer Mas eu acho que Opa Aqui é o baú de arma Sendo que a gente não vai nem precisar Os itens que Os baús aqui Eu já Eu já peguei Só os que vão ter itens Bem Fechou Tranquilo Vou colocar algumas coisas ali Na moto já Colocar habilidade aqui Pra correr Tranquilo, tá galera Mano, se tá chegando no canal Aí através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marquei as notificações Aí pra você não perder Nenhum vídeo Beleza Tamo junto Vamos colocar Eu acho que tá bom assim Essas garrafinhas Qualquer coisa eu deixo pra trás Não tem problema não Deixa o machado também Então vamos pegar mais coisas aqui Vamos pegar mais coisas Mano, sendo que essas pistolinhas aqui Mano, eu vou usar essa Essa katana Deixa eu ver É mano, não Não vai precisar não Não, eu vou colocar essas aqui Que provavelmente Eu vou eliminar mais zumbis Então vai ser isso Beleza Vamos estourar mais um baú E este daqui do lado Misturar ele Aí já veio mais zumbi Peraí Opa Já me travaram aqui Deixa eu ficar nessa parte Cachorro Me ajuda aí, mano Me ajuda aí Aí, pelo menos Aquele ali grudou na parede Tá bom Então eu vou ficar assim mesmo Opa, caramba Ele virou ali, mano Tá Já fez eliminação aqui Cachorro Vai lá Agatha Mano, sendo que eu vou conseguir Mais uns amigos de verdade Tranquilo Dá pra gente fazer o esquema Da parede aqui, ó Mas eu não vou Caramba, mano Meu cachorro já vai Acho que vai vir mais uma horda Ele não vai conseguir Enfrentar outra horda, não Devia ter trazido um Um biscoito pra ele, viu Então esse daqui Vamos pegar espilha Não vou pegar pedra, mano Eu abri mais por conta Desse daqui Hum É, vamos colocar essas coisas Esse daqui pra cá Esses machados Mano, deixa eu quebrar Aquele outro baú aqui Deixa eu quebrar esse baú Pronto Tranquilo Beleza Gasolina Nossa, tá cheio de gasolina, mano Né, não vai dar pra gente levar Todos os itens Não, viu Então Comida também Eu não vou levar Tô cheio de comida E agora não vai precisar mais Bilhete amarelo também Eu tô cheio Então por enquanto Vai ser isso daí mesmo, viu Eu vou ver se eu escolho Outros baús Vamos ver se a gente encontra Porque já O perigo já se foi Deixa eu ver Aqui não tem mais nada Pra poder tá colocando Aqui na moto Beleza Não vai dar pra eu morrer Na invasão Porque senão eu vou perder Meus itens Então é isso aí É isso aí É isso aí Vamos quebrar mais uns baús E eliminar mais uns zumbis Eu acho que Acho que esse aqui Que tem umas roupas Vamos quebrar esses baús aqui Beleza Tá ficando perigoso É aqui mesmo Que tem umas roupas Eu já tô precisando Pra eu Enfrentar essa ordem Que vai vir Faltou só um sapato Esse aqui mesmo Enquanto deixa assim Deixa assim Tranquilo Aqui tem mais roupas Mais gasolina Vou colocar já essa gasolina lá Estourei Estouro É tem umas roupas aqui Tá galera Mas só que eu não vou levar Essa sopa não Deixa eu quebrar esse baú Mais zumbi Mais zumbi Agora o cachorro cansa Fazer eliminação aqui Rapidamente deles Nossa Tá vindo um ali Vou eliminar ele primeiro Aí já era Aí bem mais fácil Assim O cachorro já tá cansado Ainda bem que a gente conseguiu uma roupa Porque senão Ia ser difícil Só tem três ali Agora que eu tô vendo Não tem problema Tem mais roupa lá Depois a gente troca Pronto Já era eliminado Já foi Vamos ver o que tem aqui Opa Aqui Beleza Beleza Vamos Pegar esse aqui Esse aqui Sucesso Ah moleque Vamos colocar esse aqui Aqui ó Então é isso Fechou Fechou a invasão Colocar essa katana pra cá Colocar pra cá Vamos ver se dá pra trocar Por mais alguma coisa Acho que é isso Vamos Vamos Mano Acho que é isso Não vou abrir mais nenhum baú não Vou pegar aqui Tá Já se foi Não dá pra trocar mais nada Esse aqui Deixa eu ver Não vou trocar nada não Pegar uma botina E é isso Tá invasão É isso Fechou Aqui ó Aqui tem uma melhor Tem uma novinha Vamos Mano Vamos ver se dá pra ter mais baú aqui Até 84 Carvão Vamos pegar esse carvão Não Cigarro Mano Porque ultimamente As temporadas Tá pedindo bastante Isso aqui Eu tô sem Vamos quebrar mais um baú Deixa eu ver Esse baú aqui não é legal Nem esse Vamos quebrar esse Ah Tô indeciso hein galera Vamos quebrar mais esse baú aqui 2 Vamos quebrar Vamos tentar quebrar esse aqui também 2 Tá 92 É não veio itens Bem assim Que eu posso estar trocando não Viu Vou pegar essas chaves aqui E é isso Provavelmente vai vir o O big one Agora né Deixa eu ver se dá pra gente quebrar Sem vir ele Opa 99 Estouro É não veio mais Mais coisas assim Que eu possa estar trocando Né galera Eu não vou abrir mais baús não Eu já tinha aberto alguns baús Tá galera Então esses Os itens que eu vou levar Vou levar meus machados de volta Beleza Então foram esses aqui Os itens da invasão É Aquela outra parte lá Level 1 Só tem um baú lá neles É Não compensa não Então esses foram os itens aí Que a gente conseguiu Nessa invasão de vingança Beleza galera Comentem o que vocês acharam Se inscrevam no canal E vai ter o link aí Do aplicativo do TikTok Pra você poder estar ganhando dinheiro Beleza Baixa aí Coloca meu código Tamo junto E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo